E aí, Manu Carvalho, confeitaria? Estou aqui fazendo uma receita de brownie. Já fiz aqui, ó, dois bolos de cenoura. Hoje vai ser a noite dos bolos. E quem vai gostar é pedinho. Qual gostei? E agora é o que? Brownie? É, já estou batendo aqui os ovos. E o açúcar. Ela está observando porque ela mesmo vai fazer o dela depois que eu terminar aqui. É, gente, aprendendo. Então, quanto mais a gente acha que sabe, mas a gente tem que aprender mais. A gente conversou, a gente se conheceu num curso, né? Na verdade, graças a Deus, nem esperava que hoje ela está na minha casa me ensinando coisa, imagina. A gente foi tomar aula junto e hoje quem está me ensinando é Manu. E essa daí também é correria, viu, pessoal? Palpa toda a obra aí, ó. Faz de tudo que vocês imaginarem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Forno para pizza. Que eles trabalham com pizza também. Olha isso. Olha os maquinários aqui. Enquanto isso, a Manu está aqui agilizando. Derretir o chocolate com a manteiga. Então, o primeiro passo é só bater o que aqui, Manu? Os ovos e o açúcar. Agora, venho acrescentando o chocolate com a manteiga derretida. Misturo tudo. E depois venho acrescentando o cacau com a farinha de trigo. Já tem receita aí no canal. Agora só falta pesar o cacau. Agora acrescentou o que aqui, Manu? Farinha de trigo. A receita a gente não vai passar para vocês, porque já tem receita aí no canal. É só procurar aí que vocês vão achar. 200 gramas? 200. 200 gramas de chocolate? Pronto. Vai. E ali chegou o degustador oficial. Rapaz, essas mulheres estão fazendo uma coisa aqui para a gente. Pode fazer mesmo. Não está cumprindo com a obrigação dela. Olha que coisa linda. Coisa linda, né? Massa pronta. Agora vamos ver, fazer a comparação. Depois que estiver assado, ela vai fazer o dela. Depois que estiver assado, a gente volta para mostrar como foi que ficou. E aí, qual que vai sair melhor? Já vi o de muitas alunas ficar melhor do que o das professoras, né? Vamos ver o que vai ficar. Olha aí. Vamos ver quanto é que vai dar aquele peso. É com a cara boa, né? Olha. Agora é só ir ao fundo, né? 1,140. É. E aí, Cleione? Agora é sua vez, né? É. Vamos ver o que vai dar aí, hein? Pedrinho que vai dizer qual é o que está mais gostoso. E agora vamos lá para passar a receita, hein? Esse aqui vai botar o quê? A margarina e o chocolate para tudo. Vamos lá. O pulo do gato. Pulo do gato. Aqui já está prontinho. É. Eu sou corajosa. Você é corajosa? Porque ela bate e já botei dentro. Ah, já botou dentro, né? Não, mas aí tem que tomar cuidado. Exatamente. A gente fala sempre isso aqui no canal, olha. Sempre que for fazer com os ovos, usar os ovos, olha antes. Bota um por um que é melhor. E agora misturou com o fuê. Aí, sei fazer de tudo, mas eu sempre nunca acertei fazer brownie. E hoje, estou aprendendo. Vai fazer. E você que tiver interesse em aprender a fazer uma receita aí, entre em contato lá no Instagram, no Carvalho Confeitaria. Quem sabe a gente não vai em sua casa, né? Só chamar. O que acontece com o seu brownie? Quando você fazia o mel? Ficava bolo. Carra bolo? É, o brownie passava longe. É porque ela costuma bater na batedeira. Na batedeira. E o segredo eu não sabia que é isso. Ah, entendi. Estou com medo na batedeira. Hoje vai ter brownie com cafão. Ah, esse perinho comprou, não foi? Ah, rapaz, você quer pegar moral com a mulher, né, perinho? Ela que precisa, ela que precisa, ela vai pegar moral com o quê? Hum, eu também. Ela que precisa. O segredo, o ponto é o pão. Quando você sente que o açúcar está mais espumoso, não está tão grosseiro. Não precisa de espumar ficar por completo. Pode fazer com açúcar cristal, mano? Pode, é que a gente está fazendo com açúcar cristal. Mas pode fazer também com açúcar refinado. O melhor é refinado, com certeza, né? Tanto faz. Não tem esse problema. Tipo assim, com o bolo, eu gosto de fazer com açúcar refinado. Porque demora menos tempo. Mas com o braço não tem problema, não. Oh, meu... O braço, o braço, o braço. Ô, Manu, posso bater na batedeira, amiga? Não. Bate só mais um pouquinho aí no braço. Eu quero ser confeiteira. Eu amo a confeitaria. Às vezes, meu Deus, o pessoal acha que é fácil. Mas não é fácil, mano. Pode descansar aí agora um pouquinho A quale já acabou. A gente vai pegar aqui. Não é manteiga, não, viu, gente? Aqui é a medalha de ouro, que é 80%. Só para inteirar um pouco aqui. Vou botar. Um minuto, não é isso? É. Agora pese. Esqueci. 120. 120 gramas de varia. E 200 de cacau. Deu pane no sistema. 120 com 200, que eu não farei aqui em cima. 320. 320. É, depois que eu deixo, eu não farei. Me diga aí que privilégio, né? Manu Carvalho vim para baixinhos ensinar. Eu fazer brownie. Imagina que privilégio meu também estar aqui ensinando ela a fazer brownie, né? Porque ela sabe fazer de tudo. Tomou curso comigo, tudo que eu aprendi, ela aprendeu também. Ela aprendeu muito mais do que eu ainda. Porque eu não gosto muito da parte de salgado. E ela é expo em salgado. Muito bom no que faz, né? Mas às vezes a gente pensa que sabe tudo, mas não sabe. A verdade é isso. Todo mundo tem que aprender alguma coisa sempre, né? Todo mundo, todo mundo. E agora? Agora pode dar uma misturadinha aqui e acrescentar o chocolate e a margarina derretida. Olha como fica a cremosidade, né? E aqui não tem problema em ficar fora não, né, do forno? Já pode misturar. Já estamos sinalizando aí, hein? Aqui, ó. Mostra aqui, viu? Olha, gente. É, Giovanna, dá pra professora, hein? Não, não. Dá pra arruma. Dá pra arruma. Dá uma misturada aí quando bota o chocolate e pega. É, aqui já, ó. Porque era pra peneirar antes. Mas aí, ou antes ou depois. Mas ela tem o... Ela é mais forte, né? Aí, aqui, facilita mais do bater. Porque... E aí, é só as manhas, né? Tem as manhas, pegar os macetes. Porque o ingrediente tá lá no e-book, na receita. É só seguir o passo a passo. Você já viu? Parece um copo de alumínio. Que aí você vai apertando assim na... Eu tenho. Tem de tudo, essa mulher. Tá vendo? Tá indo. Toda equipada. Não. Olha. Isso mesmo. Bota a farinha aí e aperta. Será que é isso aí? Ah, a peneira. Tipo a peneira? Fizera uma peneira. Fizera uma peneira. Ó. Essa aqui, ó. Olha o que acontece lá, ó. E a mulher é bem preparada demais. Sim. Agora é só me comer a peneira. Agora é só me comer a peneira na forma. A gente já está untada com chocolate. Com o tacão. Pra quando o brownie ficar pronto, sair pretinho. Show. Nossa. Que delícia, hein? E agora são... 15h38 da tarde. Aqui, ó. Um fogão da mulher muito equipado, cara. Deus abençoe. A hora da verdade. Vamos ver se esse brownie de Cleide Vanha ficou... Provissa. Agora vamos cortar um fogo. Vou marcar a minha assadeira, gente. Aqui, ó. Esse foi de Cleide Vanha. Esse aqui foi da professora. Manu. E aí? Depois a gente vai falar, né? A gente não. Botar pra pedir o falar. É. Pra ver o que é melhor. Não vou dizer quem foi que fez. Quem foi, não. Um dos dois. Depois a gente... No final... Os dois terem aqui. Tá igual, né? Mas... É. Mas aí... Você sabe. Vamos ver. E olha a humildade da mulher. Ela está na casa dos outros lavando o prato. Ajudando. Aqui é assim, ó. Tanto isso, nós estamos aqui lavando os pratos. E o novo. Pra depois... Mas é o certo não usar o esmalte, né? Tem gente que usa porque... Não sei, né? Você bota o embaixo ou o aqui em cima. Você não fez duas viradas, não? É. Mas dá pra perceber. A dica tá amassada de bolinha. A sua não. É. Realmente é verdade. Ah, é mesmo. É verdade. Tá bem mais amassada de lado de cá. É. Amassada. E seu ou de lá. Pronto. Amassada. Amassada é isso mesmo. Pronto. E não vai aprender apenas brownie, né? Um bolinho também, né, Claudio? É. Um bolinho mesclado. Mesclado. Muito importante. Você tem que aproveitar. Aproveitar, né? Já tá pegando viagem. Então ela passou pela quinta, né? Tem que aproveitar. Porque quando a volta, ela vai me ensinar mais. É isso aí. Agora vai, viu? Olha que massa linda. Agora depois que você tirou, ficou boa. Ficou boa, é. Agora é só ir pro forno. E daqui a alguns minutos, a gente tá degustando aí pra ver se tá bom mesmo esse negócio. E agora já estamos tirando ali, ó. Fizemos a última massa, os brownies e o bolo de cenoura. Também já tá bom. Tá bom. Agora só falta mais um. Foi bom que saiu tudo junto. Esse ficou mais bonito do que esse. Porque esse a gente abriu e aí ficou assim. Mas tá todos bonitos. Olha. Olha a cara do brownie. Olha a casquinha dele. Quando ele vai esfriando, vai melhorando. A hora da experiência. Qual que tá melhor? É. Foi. Agora fica na minha casa e você diz que ela nasceu devia para o da minha. É. É isso mesmo. Agora tá bom. Vai dar. Porque aí, a gente não procura ou não, né? Não tem briga. Qual foi? Os dois tá bom. A gente daqui a pouco vai acabar com ele. Tem que ter mais tacão. Esse daqui tá mais pretinho. Não tem nada mais. Tudo é uma coisa. Só mudou a mão. E aí, pessoal? Não escolho o errado pra não apanhar. Já sei. Qual foi? Só no final que a gente vai descobrir. Vamos comendo aí. Olha. Só no final. Vai estar melhor o meu, né, Marido? O da sua esposa tá melhor, né? E eu tô falando pro da minha esposa tá melhor. Então... Tá. Tá. Eu tô falando Platão. Eu tô falando dele. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.